Você sabe o que é a simetria de informação? Vamos entender primeiro a etimologia da palavra. Assimetria é a falta de simetria, grande diferença, disparidade, discrepância. Agora, quando acrescentamos a palavra informação, significa desequilíbrio de informação. Esse é um termo criado na microeconomia, que inclusive chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Economia de 2001. A teoria se refere a uma falha de mercado, e essa falha acontece por causa da falta de informação. Mas essa falta de informação pesa apenas para um lado. E o que isso quer dizer? Que dentro de uma negociação, uma das partes envolvidas tem mais informações sobre o produto ou serviço do que a outra parte. E essa simetria tende a causar um desequilíbrio no mercado, inclusive no mercado de capitais. A ideia de livre mercado e de uma concorrência perfeita, com compradores e vendedores com 100% de informações disponíveis, infelizmente nem sempre acontece. Economistas concordam que existe sim uma informação assimétrica. Porém, ainda se estuda quais os reais impactos nas relações comerciais. O mercado competitivo perfeito é, na verdade, um ideal e não necessariamente uma realidade. O ideal seria que todas as partes envolvidas em uma negociação tivessem as mesmas informações. No entanto, nem todos os fatos são conhecidos pelas partes que negociam. E isso acaba colocando alguém em desvantagem. Para a tomada de decisões estratégicas, a informação é fundamental e muito valiosa. No entanto, existem dois exemplos de informação assimétrica. Sabe quais são? Os maiores exemplos são os casos de seleção adversa e do risco moral. A seleção adversa ocorre quando não é possível diferenciar os bons produtos dos ruins. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai comprar um carro usado. Existem os carros usados em bom estado e os nem tão bons assim. Porém, só quem conhece realmente o estado de um carro específico é o vendedor. O comprador não faz nem ideia. No entanto, o que acontece nesse caso é que o preço da venda de um veículo vai acabar sendo por um preço médio. O que não corresponde ao valor real. Por quê? O valor seria acima desse médio para um carro bom e abaixo desse médio para um carro ruim. E qual seria a melhor maneira de sanar, de resolver esse problema? Oferecer sinalizações. Algo que comprove que um produto é melhor do que o outro. E, consequentemente, uma garantia pelo produto. Se o produto fosse ruim, seria um peso, um custo muito grande, um risco até para a empresa oferecer uma garantia muito significativa. Não é verdade? Por isso, que produtos bons normalmente têm prazos maiores de garantia? É uma sinalização que a empresa dá para o próprio consumidor. Já o risco moral, nome que se dá quando as pessoas mudam a atitude durante uma negociação. Vamos continuar com o exemplo de um carro. Suponha que você comprou um carro novo e que ainda não fez seguro. O que vai acontecer? Provavelmente você vai dirigir com muito, muito cuidado. Além de não expor o veículo desnecessariamente a furtos ou roubos. Mas quando você contrata um seguro, a tendência ia acontecer exatamente o oposto. A gente fica mais relaxado, dirige de forma às vezes não tão cuidadosa. O que configura no risco moral que a seguradora corre e precisa calcular na hora de firmar um contrato com o dono do carro. Como lidar com a simetria de informação? Conforme aumenta a concorrência e mais empresas surgem, a tendência é que esse desequilíbrio diminua. No caso do mercado financeiro, como é obrigatória a publicação dos balanços financeiros das empresas listadas em bolsa, há um maior nivelamento das informações prestadas aos investidores. E isso gera uma transparência maior e reduz a simetria de uma empresa em relação ao seu público potencial. Dessa forma, o mercado consegue avaliar melhor as companhias, além de estabelecer um valor mais justo para suas ações. Qualquer investidor experiente já passou por uma situação em que fez uma má escolha por falta de informação. Por isso a importância de sempre buscar mais e mais informação em veículos confiáveis e atualizados. O mercado muda muito rapidamente. E como diz o ditado, saber é poder. A informação é algo de extremo valor. Ainda mais hoje, quando empresas, algumas, são focadas em dados ou na interpretação desses dados para fornecer consultorias especializadas em diversos segmentos, inclusive na espera política. E isso significa que maiores informações trazem consigo melhores decisões. Em uma outra teoria, na das relações internacionais, foi reconhecido que as guerras podem ser causadas por informações assimétricas. A maioria das guerras da era moderna aconteceram porque os líderes calcularam mal as suas perspectivas de vitória. Muitos deles tiveram assimetria na informação quanto aos armamentos dos inimigos, à tática militar, ao clima político ou tão somente quanto à motivação dos inimigos. Resumindo, a falta de informação pode prejudicar e muito quem a tem. No caso de um comprador, sem as informações necessárias, pode acabar levando o famoso gato por leve. E no mercado financeiro, é crime se você usar uma informação privilegiada, ou seja, algo que não é público, para ganhar dinheiro. Inclusive, se ficar registrado, cabe sim uma pena.